Olá amigos e amigas do meu canal, sejam todos bem-vindos novamente, estou aqui de volta para trazer mais uma atualização da enquete do 17º paredão, é o último paredão do BBB21 pessoal, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações, quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil neste domingo pessoal, Gilberto, Camila de Lucas ou Juliette, deixe o comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você, aproveite e me conte de qual cidade você assiste o BBB e vota, pessoal, quem você quer que vença o reality show nesta temporada pessoal, diga para a gente aí, Juliette, Gilberto, Camila de Lucas ou Fiuk, deixe o comentário, não esqueça, vamos agora mesmo conferir o resultado parcial dessa enquete da UOL, que já conta com muitos votos e já nos conta quem é que vai sair do BBB21 neste domingo, olha só, em primeiro lugar, para cair fora da casa mais vigiada do Brasil está Camila de Lucas com 62,20% dos votos de rejeição, na segunda posição aparece o Gilberto com 30,65% de rejeição, hein pessoal, e na terceira colocação aparece a Juliette com apenas 7,15% dos votos, e quem vai sair neste domingo do BBB será Camila de Lucas, de acordo com o que aponta a enquete da UOL, por favor, deixa muito like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações que vou ficar atualizando para vocês, essa enquete até a hora da eliminação no domingo, ok? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo, fui!